Nesta manhã, os servidores da UEL em greve se reuniram em Assembleia para discutir a proposta apresentada pelo governo aos reitores das universidades estaduais. Durante a Assembleia, o sindicato recebeu a notícia de que o secretário da Casa Civil, Luiz Eduardo Sebastiani, enviou um e-mail para a reitora Nádina Moreno. No e-mail, o secretário assume o compromisso de enviar o projeto de lei do plano de cargos para a Assembleia Legislativa até o dia 19 de outubro e de implementar a tabela salarial a partir de janeiro de 2013. Na terça-feira, os servidores foram em carreata para o centro da cidade para protestar. O objetivo era explicar para a população os motivos da greve. Cerca de 200 servidores fizeram uma passeata no calçadão de Londrina para manifestar pela implementação do plano de cargos e salários. Os grevistas cobram a garantia do governo para a regulamentação do PCCS. Na Assembleia realizada hoje no Ginásio de Esportes da UEL, os funcionários adiaram a Assembleia para amanhã. Os representantes da SUEL vão a Curitiba solicitar ao governo do Estado que formalize a proposta com um documento oficial. Amanhã estaremos reunidos aqui às 9 horas da manhã de posse desse documento, se o secretário nos entregar. E a partir daí nós vamos poder deliberar sobre os diversos pontos que foram levantados. Inclusive algumas dúvidas que surgiram em relação à própria proposta feita pelo governo. A gente vai buscar tomar conhecimento desses pontos, como exatamente o governo está pensando em formatar a proposta que vai ser encaminhada para a Assembleia Legislativa. E a partir daí, quando nós soubermos todos esses pontos, a gente vai colocar em Assembleia para apreciação da categoria. E a partir daí, a partir daí, a partir daí, a partir daí,